Mais uma capota, dessa vez para a Nissan Frontier, vamos mostrar a nossa capota marítima top de linha, flash cover modelo Roller Plus, tem esse nome denominado por conta das barras transversais serem embutidas na capota, ela tem um sistema de abertura mais prático do que as capotas comuns, sistema chamado Trek, ele tem os cabos de aço reforçado, essa capota tem as cantoneiras em alumínio, as baguetes dela são mais largas para ter uma fixação melhor, ela é uma luna mais reforçada e as costuras também são especiais, é uma capota totalmente especial, aí está mostrando ela fechada já, temos todos os acessórios para a Nissan Frontier, Estribo, PCI, Santo Antônio e para todas as picapes, Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV.